My dear, my darling, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Maravilhosos? Olha que dia lindo aqui em Goiânia. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, né? Pra você conhecer a sua nova casa. Essa aqui é a casa que ela tem nome, tá? A gente dá nome pras casas. Essa aqui é a casa caviar. Por quê? Porque é uma casa que tem personalidade também, né? Por isso que ela recebe esse nome. Aquela pecinha ali, ó. É minha esposa, Vanessa. Você tava com o microfone aí. Eu sei, sei. Os meninos tão lá pra dentro. E eu vou mostrar esse imóvel pra vocês. Antes eu quero falar da localização. Nós estamos aqui de frente à Ípica, no Aldeia do Vale, tá? Então aqui você vai acordar com o relinchado dos cavalos, né? Não vai ser só o relinchado do seu esposo. É o relinchado dos cavalos aqui na frente da sua casa. De frente pro lago. Esse aqui é o lago principal da aldeia. Por que principal? Porque nós temos outros 17 lagos, além desse aqui. Esse aqui é o maior, que tem uma pista de caminhada totalmente iluminada em volta dele. Esse aqui é um lago de pesca. Então você chegou... Se você quiser todos os dias chegar na sua casa com a tralha de pesca. Desceu aqui, ó. Você já pegou a tralha. Desce e pesca aqui na frente da sua casa. Você pode, tá? E tem vizinho que faz isso. Falando em vizinho, nós estamos aqui na rua. Logo à frente aqui, ó. Alguns metros. Quantos metros? Ah, não sei. Mas nessa rua aqui mesmo, bem próximo ali, você tem a casa da Virgínia, né? Não sei se isso é relevante pra você, mas como ela acaba sendo um ponto de referência... Inclusive, gente, uma curiosidade pra vocês. Se você procurar no Google Maps, abrir o Google Maps aqui do aldeia do Vale, marcar o ponto da casa da Virgínia lá, tá lá a casa da Virgínia Fonseca. Você vai entender onde tá essa casa aqui. De frente aí, porque não tem erro. A gente tem bastante quintal aqui pra parte da frente da casa, né? Você vai ver que ela é uma casa mais prática, porque ela não tem um grande quintal com parte pra cuidar lá no fundo. Então é pra quem gosta de uma casa mais prática, tá? Uma rampa pra você entrar com os carros. Essa escada, já vou fazer um contraponto aqui, porque eu sei que muita gente, da outra vez que eu gravei, falou assim, Ricardo, mas essa escada eu vou fazer cardio todo dia. Pode ser também, né? Isso é um ponto positivo. Você que não faz cardio, você vai fazer na porta da sua casa. Vai ficar com a panturrilha em dias e os glúteos também. Ali, mas entenda, isso aqui normalmente é sua visita que vai ter, tá? Porque você entra de carro aqui pela lateral. Você vai entrar de carro aqui, né? Lá cabem três ou quatro vagas de garagem. São quatro vagas, vou mostrar pra você. Ou se o visitante chegar também, ele pode colocar o carro por ali. Então a casa, ela é mais decorativa e não necessariamente você vai utilizar, né? A casa tem uma arquitetura bem ousada. Ela é uma casa que ela foi, ela, as plantas, cada pavimento, ele meio que torceu ele. Você vai entender quando eu te mostrar, pra criar esse movimento, né? Em balanço. Olha aqui, esse quarto aqui, por exemplo, que eu vou te levar lá nele, ele tá todo suspenso. Olha que coisa mais interessante. Você tava conversando com os meninos ou não? Um pouquinho. Tá tudo saindo aqui, meu amor. Ó, entramos aqui, a porta, desde a parte da frente aqui, é importante mencionar. Essa porta aqui, ela é de Decton. Tá. Destrutível. Me fala sobre o Decton, meu bem. É um material super tecnológico, como se fosse uma pedra, só que ela é sintética, né? Aí ele tem uma cor eterna, ele não tem desgaste depois. E não arranha também, era esse que o cara ficava fazendo o teste, passando a faca nele, assim. E ele ficou exatamente da cor da marcenaria de dentro, né? Então ficou perfeita a combinação. E ele é leve, né? Ficou incrível. Além de ser, apesar de ser indestrutível, ele é muito leve. É, a porta fecha bem tranquilinho. Ixi, aqui ó, tranquilidade, você mexe a porta. Qualquer criança fecha. Tá, então a porta indestrutível. É caríssima uma porta dessa, tá? Então, chegamos aqui, a casa já tá toda automatizada. Alexa, as instaladas pela casa inteira, inclusive já vou deixar abrindo a porta. Alexa, abrir porta. Tudo bem. Ele vai abrir toda essa porta, tá? Ela tá automatizada. Por ser uma porta muito pesada, ela abre lentamente, né? Então já vou fazer um contraponto aqui, porque no outro vídeo que eu mostrei da outra casa, o pessoal, nossa, mas me deu preguiça de ver a porta abrindo. É porque você vai chegar em casa, vai tomar uma água, você dá o comando pra Alexa. Se você tem pressa, vai lá, abre da mão. Não tem problema. O que eu tô te dizendo é porque você tem essa possibilidade de automação, né? Então você tá aqui resolvendo suas coisas, mexendo na sua Polaroid, aí a porta tá abrindo. Fala pra ele, rico não tem pressa. Rico não tem pressa. Milionar não tem pressa. Quem tem pressa é gente que não tem dinheiro. Porque eu não compro remédio pra ansiedade. Já totalmente climatizado, então você tem ar-condicionados K7 pela casa toda, tá? Já instalados, tudo funcionando pra você. A casa, ela foi projetada pra gerar todas as casas do Peter, né? Elas são feitas com a proposta de integração completa. Então ele tem o cuidado, inclusive, de fazer tudo num piso rente. Olha só. Tudo embutido. 100% embutido, embutido. Então você tem a casa num pavimento único pra lá. Você tem essa integração total. Você não sabe se você tá na varanda ou se você tá dentro da sala. Aqui eu deixei até semi-aberto essa porta pra você entender como funciona. Então essas esquadrias, elas vêm aqui, ó. Você embute ela totalmente dentro da parede. Olha só. Ele criou um sistema onde a porta fica completamente oculta aqui dentro da parede. E um jardim completo em volta da casa. Essa vegetação ainda vai crescer. Parte dela vai criar meio que uma franja na casa aqui, ó. Vai descer pra cá. Vai ficar mais esteticamente bonito. Ali ainda dá pra você ter uma noção. Olha lá, ó. Já desceu pra cá. Então isso aqui ainda vai crescer. E além disso... Um jardimismo bem bonito, né? Exato. Além disso, você tem essa composição. Olha só. Ali onde a Vanessa tá, olha essa vista que você tem da casa. Como ela tá a sete metros de altura em relação ao pis da rua, você pega a copa das árvores. E aqui é a Ípica. Então você tem eternamente essa vista, tá? Então você tem uma vista definitiva. Olha que coisa mais... Você coloca um móvel de varanda bem bonitinho, você não tá vendo ninguém nem fazer caminhada lá embaixo, na verdade. Exato. Privativo, só vendo as árvores. Uma observação inteligente pra corrigir as bobeiras que eu falei. A porta também fecha devagar por segurança. Já pensou seu pet ou seu menino passando em uma porta. É verdade. Não poderia ser mais rápido. Olha aqui, gente. A porta de cá também fica completamente embutida. Já já eu volto nessa escada, porque vale um comentário pra ela. É uma escada que é uma obra de arte, né? Olha aqui a parte dos fundos da sua casa. Uma piscina com uma borda rente também. Então, o Peter foi o primeiro que eu vi fazer isso aqui no Brasil, tá? Essa borda chama knife edge. O meu inglês não é dos melhores. Mas seria tipo borda de faca. Quando você entra, ela transborda pra essa lateralzinha aqui, ó. Só que se você pular e cair muita água, não tem problema. Essa água vai cair pra cá. Então, a casa já foi feita. Choveu, escorre pra cá pra essa grelha. Transbordou, escorre pra cá. Aqui nós temos o nosso gourmet. Aí você pode ver a inclinação ali, ó. No corte do revestimento do muro ali, ó. Então, a inclinação existe. Não é como a maioria das obras que a gente vê por aí. Aqui, ó. Dá pra ver que não vai impossar a água. Então, ele é muito criterioso com isso. De cá, a gente tem o seu espaço gourmet. Nessa pedra que tá linda. O que ele falou que é isso aqui? É quartizito? Quartizito, couros. Tem os veios. Olha que coisa mais maravilhosa. Aqui vai ficar aquelas churrasqueiras americanas, né? Que você tem aquela... Parrilha? Não é parrilha, não. Aquela que tampa, né? Parrilha é outra coisa. É, eu não sei nada de churrasqueira. Só sei de comer churrasco. Você é especialista em comer churrasco. Já falar pra vocês, porque isso aqui é um ponto que levanta questionamentos. Essa casa, ela tá virada pra outro lugar, tá? Então, isso aqui é o fundo de uma casa. Só que já foi feito a correção aqui por causa dessa preocupação, né? Porque como nós também prezamos por... Além de uma vista... Nossa, olha a vista, meu bem. Olha o retrato que você... Olha o quadro natural que você tem na sua casa. Nós pensamos também fazendo a... Aqui nós temos uma cerca viva. Então, tudo que foi plantado aqui ainda vai crescer bastante. Vai se tornar mais denso e vai tampar completamente o que você tá vendo ali, tá? Então, tanto o vizinho não tem acesso pra cá, como você também não vai ficar querendo ver seu vizinho pra lá. Então, isso aqui ainda vai subir e criar uma barreira viva e maravilhosa de cá. Essa árvore maravilhosa ainda tá dentro do seu terreno aqui também. A piscina nem tem muito o que falar, né? É uma piscina muito bonita. De cá, algumas pessoas me questionaram. Sentiram falta disso em outras casas, né? Mas a gente tem sauna. Então, você tem uma sauna bem prática, compacta. Qual a vantagem de você ter uma sauna um pouco menor? É que você não precisa ficar esperando pra ela esquentar. Então, ela esquenta muito rápido e ele colocou dois lugares aqui, ó. Aqui, ela ficou numa temperatura diferente. De cá, ela tá em outra temperatura, tá? Sauninha pra você que gosta. Tomou sua sauna, vem. Já tomou uma ducha. De cá, esse pavimento aqui, ele é... Quando você chega nele, você já pensa que vai ser um home, alguma coisa nesse sentido. De tão bem feito que ele ficou. Só que isso aqui é a sala de máquinas, onde você tem, inclusive, as caixas d'água. Eu vou mostrar, porque como nós estamos falando de casa, é importante você entender o cuidado que foi feito. Olha essa sala de máquinas. Isso aqui não existe, tá? Ele é tão criterioso a ponto de colocar canos com cores diferentes pra ficar fácil a identificação. Então, você tem o vermelho, o verde, o marrom, o azul. Cada um tem uma... Cada um desses canos, tá aí no projeto, eles estão indo pra alguma coisa, tá? Então, você já sabe identificar, caso é algum problema, alguma coisa nesse sentido. As bombas de pressurização, como a caixa d'água não é lá de cima, ela não usa gravidade, ele joga a água pra cima, você escolhe a pressão que você quer que chegue a água. Ele colocou duas bombas. Por quê? Uma sobressalente, pra caso dê algum problema, você nunca vai ficar sem pressão de água, tá? E as duas, inclusive, elas alternam o funcionamento pra não desgastar somente uma. Então, ele é tão detalhista a esse ponto. Agora, eu vou te levar ali na parte de cima da casa. Tem um banheiro. Ah, tem um banheirinho aqui também, né? As bancadas esculpidas com pedra, tá? Vamos lá em cima, baby? Bora. Gente, eu tava esquecendo, vou ter que fazer um corte no vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Eu tava esquecendo de três ambientes. Olha aqui. Aqui embaixo, a gente ainda tem o lavabo, óbvio, né? Talvez você já tava sentindo falta disso. Você tem um escritório. Com essa vista maravilhosa. Então, você tá trabalhando aqui ou tá estudando com essa vista. E você tem aqui a área de serviço. Olha só. Com o acesso às vagas de garagem. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês as vagas de garagem. Se eu não mostrei, vou mostrar de novo. Se eu mostrei, já vou mostrar de novo. Pé direito mais alto. Aqui cabe quatro... Quatro? Eu acho que vai quatro carros aqui de boa. Fora os carros da rampa, tá? Agora vamos voltar pra sequência do vídeo ali. Oi, kids. Esses aqui são meus minions. Aqui... Minions. A escada que eu falei pra vocês que é linda, né? Olha que obra de arte. Aqui é interessante, meu bem. Normalmente, quando você vai subindo em uma casa, você vai pro pavimento superior, ele vai escurecendo. Aqui ele vai ficando mais claro à medida que você sobe. Por quê? Porque ele fez um jardim literalmente suspenso, meu bem. Olha só. Aqui tem muita terra aqui pra baixo. Olha aqui o jardinzão, com palmeiras que ele plantou aqui. Ah, eu tô passando mal. Tá passando mal? Tá fraco hoje, ó. Nossa. Ou seja, gente, aqui você tem natureza até no corredor que leva pros quartos. Olha que delícia. Alex em todos os lugares também. Aqui já foi feita a marcenaria. Isso aqui vai ter espaço com roupeiro. E uma copa. As portas, elas parecem, tipo assim, elas são ocultas, né? Nossa, aqui tá com o ar-condicionado ligado. Que delícia. Esse aqui é o menor quarto. Aqui, os chuveiros são elétricos, tá? Porque a casa já tem usina fotovoltaica. Então, você já não paga a conta de energia, não vai ser um problema pra você. Olha só, o cuidado que ele tem tudo... A linha dos metais é linha premium da Deca, ok? Ele teve o cuidado de selecionar um porcelanato que fosse semelhante à pedra. Algo importante. E essa ideia de piso, parede, tipo assim, todos os acabamentos combinando, é um... valoriza demais. É uma estética, assim, de altíssimo padrão. Porque acaba que, às vezes, você vai na casa comum, aí o povo quer mostrar todos os acabamentos da loja numa casa só. Mas, na verdade, o bom gosto é combinar tudo e gerar um resultado final harmonioso, né? Mais minimalista. É. Algo que eu não te expliquei. Sabe lá na sala, onde a gente tem aquele piso da sala e o de fora? O de dentro é acetinado. O de fora é antiderente. Não, é aderente. Antiderrapante. Antiderrapante. Desculpa, gente. O de fora, apesar de ser a mesma cor, você olha, você não vê diferença. Você não percebe, só que se você passar o pé, você vê que tá diferente. Você não escorrega no molhado. Lá não escorrega. É, porque é a borda da piscina. Tudo telado, né? Tudo. Todas as esquadrias com tela, tá? Então, você abriu, você quer deixar a ventilação. Nossa, meu bem. Olha aqui, parece uma pintura. Eu queria ter colocado lá em casa, porque os bichos estão mordendo. Pois é, gente. A gente vai fazendo as obras, depois vai chegando os arrependimentos, né? Agora já fica pra outra casa que a gente fizer. Mas olha só, olha o quadro natural que você tem aqui nesse quarto, que nem é o principal, tá? Os rodapés todos embutidos. Dá pra ver a montanha. Dá. Algo que você não reparou, meu bem. Você viu que não tem interruptores na casa? Não, não sabia. Ela é totalmente automatizada. Então, você liga as luzes pela Alexa, mas não só isso. Você vai receber os interruptores wireless, tá? Então, tipo assim, você chegou na sua casa, eu acho que o interruptor fica melhor aqui. Aí você coloca ele aqui. Eu acho que ele fica melhor aqui. Você coloca ele aonde você quiser, tá? Então, o morador vai escolher onde vai ficar o interruptor. Mais uma suíte. Essa aqui já um pouco maior. Também com essa vista. Olha o banheiro, que lindo. Com o clarabóia. A clarabóia. Oi, aqui, Vanessa. Peraí que eu tô vendo. Cadê a casa da Virgínia? Tô brincando. A clarabóia aqui, eles colocaram com tela também. Olha lá. Então, ela tem a ventilação, mas ela tem a tela. Então, não entra mosquitinha aqui pela clarabóia. A experiência é boa tomar banho com a clarabóia. É gostoso. Você olha... No caso, a gente tem nos meninos e a gente gosta. O quarto deles. Olha o céu. Ah, deixa eu falar pra vocês. Vocês estão vendo meus meninos mexerem em celular, mas eles não têm celular, tá? Eu só entreguei os nossos pra eles agora, enquanto a gente tá fazendo a filmagem. Porque é inevitável, né? É, porque se eu deixar sem, eles vão ficar... Um pouco saltitante aqui. Eu vou ficar com preocupação enquanto eu tô gravando. Aqui, já mais um quarto. Muito semelhante àquele, só que esse aqui tem um detalhe. Olha aqui, meu bem. Ah, tô vendo outra coisa aqui. Ah, tá vendo como é feita a... É, não. A transição do ambiente do outro, ao invés de ser uma soleira, ela é um friso de inox. Então, você olha rápido, você nem percebe que tem uma transição. Que é necessário pro caimento, né? Olha aqui, meu bem. Essa não é só uma janela. Você já tem uma sacada. Então, vai colocar um móvel de varanda aqui. Olha só. Sempre com essa vista maravilhosa. Ler um livro, fica bem melhor, né? Todos os quartos já com repetidores Wi-Fi, com climatização, iluminação e já com a Alexa. Marcinaria tudo aqui também. E aqui, seja bem-vindo à sua suíte. Aqui, meu bem, suíte principal. Não quer vender minha casa. Não quer mudar pra minha casa. A gente vai olhando as casas, a gente vai ficando querendo mudar. Essa aqui, ó. Meu bem, me dá seu olhar de arquiteto aí. A cama vai ficar aqui? O que o Peter faz? Pra dar uma impressão de um ambiente maior, ele não levanta essas paredes normalmente até o teto, tá? Então, ele deixa um espaçamento aqui e de cá. Fora que o ar-condicionado consegue abranger o quarto inteiro agora. Então, você tem a sua suíte aqui, o espaço onde você vai ter sua cama maravilhosa. Uma varanda bem generosa. A parte do banho aqui atrás, tá? Já foi feita e projetado pra não precisar de colocar box. E pela posição das janelas, das portas, né? Não precisa também de cortina nos anéis. Não precisa. Você vai tomar banho. Olha aqui, ó. Essa é a posição que você toma banho. Você tá tomando banho, contemplando as árvores aqui, ó. E não tem ninguém te vendo. Tem que subir numa árvore de sete metros. Então, você tá tranquilo. Se o seu vizinho, se você for vizinho do Zaqueu, você vai encontrar. Aqui, é... Vizinho do Zaqueu. É, você só pegou quem é crente. Como o Zaqueu. Aqui, ó. Você não precisa colocar box, tá? O caimento já foi feito pensando nisso. Bancada esculpida, duas bancadas. Duas cubas, né? E de lá, você ainda tem o closet. Mais uma olhada aqui na sua varanda. Esse quarto é um quarto de cento e tantos metros. Muito closet. E olha só. No seu closet, você tem iluminação natural. Você tem um jardim no seu quarto. Você tá entendendo a ideia que o Peter teve? Ali, você tem jardim. Aqui, você tem jardim. E aqui... Você tem duas sacadas. Você tem uma sacada de cá com a banheira de hidromassagem. A cerca-viva ainda tá crescendo. Vai ficar mais denso e mais robusto. Então, vai sumir completamente a vista do vizinho. E você vai poder contemplar o céu na sua banheira de hidromassagem aqui à noite. Traz um vinho. Traz alguma coisa. Ele tem os... Os borbulhos aqui, né? Inclusive de cá, tá? É porque não tá ligado. Deixa eu ver se a gente liga aqui. Como que liga isso, meu Deus? Não, é... Ali, ó. Não, é porque eu tava apertando pra ver qual que era. Ali, ó. Imagina você aqui tomando um bom vinho. Contemplando as estrelas. Com o seu crush. Eu sou nós dois aqui, meu bem. Nos nossos love moments. Deixa eu dar uma volta aqui pra ver. Ducha aqui na parte de fora. E ainda mais espaço de varanda de carro. Você pode colocar uma poltrona, alguma coisa aqui. Olha que delícia, gente. Essa é a casa caviar. Gostou, meu bem? Hoje eu não me filmei porque eu estou... Não tô vestido de corretor, né? Estou vestido de... É porque nós vamos malhar agora. Morador. É, tô vestido de morador. Ah, você vai ser meu vizinho, né? O povo reclama. Por que você fala? Todo vídeo que você vai... Que você mora aí. Ué, porque eu moro. Se eu morasse em outro lugar, eu falava onde eu morava. E tô usando o boné do Ayrton Senna. Você que conhece. E é isso. Se você gostou desse imóvel. Se você quer mais informações. Se você quer agendar uma visita. O telefone vai estar na descrição do vídeo. Vai ser uma honra poder te atender. E, quem sabe, não seremos vizinhos, né? Se é gente boa. Se você é gente boa, eu deixo você morar aqui. Tamo junto. Valeu. A gente não falou que a vizinha... E aí, gente...